A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. A gente está aqui. Não, não. Não, não. A tarde, sim. Mas viramos. Mas viramos. O negócio dos esportes agora. Eu, onde o fã, como eu era, aqui atrás, eu fico sem virar a tua frente. No final. Eu e o Jorge. Eu e o Jorge. Eu e o Jorge.